O que é o voto? O que é o voto? O que é o voto? Hoje, mais do que nunca, é importante incluir, é importante autonomizar. Não é no tempo Covid, é antes Covid e é depois do Covid. A deficiência tem necessariamente de ser apoiada porque ninguém tem culpa da vida madrasta que muitas vezes esteve e nasceu com este problema ou veio adquirir alguma incapacidade. Obviamente que o grupo parlamentar do PSD tem que apoiar, tem que acompanhar este mesmo dia. Eu, basta ler, não me abana a cabeça, Sr. Deputado Rui Caetano, eu peço desculpa por estar aqui com este discurso, não era aquilo que eu queria, mas leia o conteúdo deste voto de congratulação. Leia o que é que está, porque se de facto, leia o que é que está. O voto de congratulação é para reconhecer, valorizar o trabalho que se faz. E se há coisas que se fazem bem nesta terra é o trabalho na área da deficiência. Devo-lhe dizer, antes, na década de 60, já esta região tinha um instituto para surtos. O trabalho de integral que é feito na área da deficiência nesta região é meritório e obviamente que reconhece aqui o nosso voto. Muito obrigado, Sr. Deputado.